Música Somos responsáveis pelo tipo de governo que temos. Diferente do Brasil, votar não é um ato obrigatório nos Estados Unidos, e sim facultativo. Ou seja, cabe aos cidadãos americanos decidirem se votam ou não, sem a aplicação de multas ou a necessidade de apresentar uma justificativa caso não queiram votar. Por conseguinte, o irmão Brana decidiu não ser um eleitor, sabendo que isso era um direito seu protegido pela Constituição Americana. Mas isso não significa que o irmão Brana fosse contrário ao voto ou que ele aconselhasse todos a não votar como ele. A prova disso é que quando o seu irmão Howard Brana se elegeu a um cargo público ainda nos anos 50, o irmão Brana tirou seu título de eleitor para votar em seu próprio irmão. E nove anos após essa declaração, o irmão Brana disse que votou em Nixon para presidente em 1960. O irmão Brana disse que votou em Nixon para presidente, e essa é a razão que somos democracia. Eu não votava em Nixon, eu votava em Nixon porque eu conhecia em Nixon pessoalmente. Portanto, embora o irmão Brana não votasse regularmente, isso não significava que ele fosse contra eleições. Ele disse uma ocasião que poderia estar disposto a votar em homens que ele considerasse honestos. Para mim, eu não sou a democracia ou a república, eu sou um cristão, mas eu digo, eu certamente tive uma grande admiração para presidente Dwight Eisenhower. Ele sure é um grande homem, na minha forma de pensar. Se ele estava correndo de novo e eu estava votando, eu ia votar por ele novamente. É verdade, não importa se ele fosse 100 anos, eu ainda ia votar por ele. O irmão Brana disse que o povo é totalmente responsável pelo tipo de líder que ele elegeu e pelos danos que isso possa lhe causar, se não souber votar corretamente. E como no mundo pode um governo se construir? Você diz que é um governo. Você sabe o que acontece com um governo? É porque nós nos escolhemos, nós somos pessoas que são a causa das problemas. Quando os justos governam, o povo prospera. Mas quando os índios governam, o povo sofre. Mas o irmão Brana alertou que um dos sinais do tempo do fim é de que as nações rebeldes não conseguiriam mais eleger os seus candidatos por causa da desonestidade das autoridades durante a contagem dos votos. Foi assim que John Kennedy venceu as eleições de 1960 nos Estados Unidos. Mas, apenas recentemente, na presidencial eleição, eles tiveram que voltar e encontrar essas máquinas de votação. Quando você vota para um, você tem que votar para o outro também. Não, 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 não. They don't know who got elected. They can't tell anymore. No certainty in it. You put them down to count the votes and somebody's crooked enough to count them the wrong way. Parties pulling to get their man in. No honesty. Now, if Mr. Kennedy would have been a Republican or whatever Democrat Mr. Nixon, it made no difference. The thing is wrong when machines are set up to vote wrong and the FBI proved that it was done, but they didn't do nothing about it. See? Why? You wonder why those things get over the face of the people. How it ever happens is because these things have to be. We're at the end time. It has to be there. This man had to be elected. We're at the end. And I'm sure that you can make two and two make four. That we're at the end time. And these machines, no matter how much they would prove that they crooked, it has to remain the way it is. And in little more than three years of government, John Kennedy was murdered. All this happened because in 1956, America rejected God. And since then, and the enemy of God was lowering the dust. There's a relance of the wrath of God. This is the law of God. That's what he did. Israel rejected him. The enemy, the enemy, the enemy was slaughtered. They made his rei, but not for him. But God is the judge. He One abate, He another exalte. Mas apesar disso, o irmão Branagh disse que aqueles que temem a Deus Devem saber votar no tipo certo de governo Sendo assim, o irmão Branagh era totalmente contra as igrejas que apoiassem os ideais comunistas Porque isso seria uma desgraça para o seu país Portanto, aqueles que assim o fizessem, deveriam colher os amargos resultados disso O irmão Branagh disse que uma nação não se preocupará com o comunismo se, em primeiro lugar, temer a Deus Mas se também souber votar no candidato certo Se nós amamos o Senhor e servimos o Senhor e votamos no tipo de governo e tudo mais, seria um lugar maravilhoso That's right, we have no wars No, don't blame the government, blame this bunch of backslidden churches For putting such things in their politics that they got They want it! That's the reason they vote for it and that's the reason they got it And that's the reason the judgment of God's upon them and they're going to reap what they sow Amen They're sowing now and they're going to reap later Watch, oh we are mad stricken Oh yeah, trying to buy our way into Russia Trying to buy our way with communism Come back to the word, come back to God, come back to Christ Amen Then don't worry about communism We'll vote the right man and we'll have another man like Abraham Lincoln George Washington, somebody that was real man Don't blame that government up there, blame ourselves Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato O que Deus 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 do Does o que Deus o que Deus do? Os pecados de uma nação fazem expansive To o que Deus do? O que Deus doi e sensato Porque doi e sensato Amém. Amém.